Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero gravar um vídeo pra vocês. Primeiro eu quero agradecer aqui meu amigo Rafael Escapela, que gravou um vídeo, vou deixar aqui na descrição pra vocês verem, ele gravou um vídeo nos indicando. Rafael, obrigado, um abração pra você, meu caro, acompanho o seu canal há muito tempo. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pelo respeito pelo nosso trabalho, obrigado de novo por nos citar aí no seu vídeo, é um prazer imenso estar aí com vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal, vou falar com vocês agora aqui. Acabei de receber aqui uma análise do FBI. Eles colocaram aqui diversas cidades, eu acho que eu vou ler só as 11 primeiras aqui pra vocês, e por que não as 10? Porque eu tenho visto muitas pessoas aqui falando pra mim que eles estão querendo se mudar para a 11ª. E eu quero que vocês leiam aqui e entendam. Primeira coisa, né? Eles falam aqui, o FBI publicou essa lista baseada numa... Deixa eu trocar de óculos que aí eu consigo enxergar melhor com o outro. Baseado num report de 23 para 2024, que ele fala sobre a taxa de crime em cada uma dessas cidades. E quando a gente fala em taxas de crimes, vocês vão ver aqui, eu vou deixar aqui na descrição também o link pra vocês acompanharem. Eles falam ponto a ponto aqui, eles falam qual é o tipo de crime que está sendo mais cometido e tudo mais. Tem uma delas aqui que ela fala que aqui no Texas eu estive nessa cidade há um tempo atrás, então eu posso dizer pra vocês... Agora eu estou vendo tudo. Eu posso dizer pra vocês quais são realmente os problemas que estão acontecendo ali. Nas outras eu sugiro pra vocês que deem uma olhada, deem uma pesquisada nos próprios... Se vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão ver ali que ele abre cidade por cidade e ele diz ali quais são os problemas que estão acontecendo em cada uma dessas cidades, se vocês clicarem nelas, ok? Então vamos lá. Hoje é a cidade mais perigosa, segundo esse estudo do FBI. E ele é baseado num percentual de crimes pra cada 100 mil habitantes, tá? Primeira de todas aqui é Memphis, do Tennessee. Eu já tinha escutado falar isso daqui, não imaginava que estava nessa situação, que Memphis estava passando por essa situação de criminalidade, mas está, e se vocês forem olhar os estudos, vocês vão ver que ela está tenso mesmo ali naquela região. Outra questão aqui, Albuquerque. Albuquerque eu já sabia também que era meio complicado ali, principalmente em situações relacionadas a furtos e alguns pequenos crimes um pouco mais violentos relacionados ao uso de drogas, tá? Outra, Anchorage, no Alasca. Isso eu já sabia também. O que está acontecendo lá no Alasca? Nós temos ali um... Primeiro, o custo de vida lá é muito alto, né? A gente tem ali um custo de vida altíssimo. Segundo, a gente tem percebido ali que aquela região ali por estar divisa com o Canadá, muita gente acaba indo pra lá pra tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, depois fazer uma viagem de volta para os Estados Unidos por ser um voo interno americano. Então a gente tem visto que ali tem sim crescido o número de violência, tá? Bakersfield, na Califórnia, com certeza absoluta, já é o quarto lugar mais violento dos Estados Unidos. A gente tem visto isso aqui acontecer. Eu tinha um amigo meu que morava em Bakersfield, ele inclusive se mudou de Bakersfield, porque ele falou, olha Daniel, nós tivemos aqui o portão de casa estourado três vezes pra roubarem coisas que estavam dentro da nossa casa, dentro do storage deles ali de casa. Então isso eu já vi acontecer. Little Rock, no Arkansas, também já vi essa história aqui. Essa outra aqui eu não sabia, né? Chattanooga, no Tennessee. Não sabia, nem sabia da existência dessa cidade, mas pelo que eu olhei aqui os índices, ela é bem complexa, até porque a qualidade de vida lá é bem baixa, ela tá em 5.9, né? Quando você pega alguma qualidade de vida aí abaixo de 6,5, por aí 7, ela já passa a ser bem difícil mesmo, tá? Outra, Toulouse, em Oklahoma. Oklahoma em si, a gente tem visto uma queda muito grande ali na qualidade de vida, tá? Inclusive aqui, se vocês forem ver, ela tá em 5.7. Muita gente de Oklahoma tem reclamado, muita gente mesmo. Columbia, South Carolina, ocupa o nono lugar. É um lugar muito bacana, conheço bem Columbia, é um lugar muito bacana, muito legal. Eu não sei por que que ali acabou se tornando algo tão tenso. Qualidade de vida é 6.2, não é horrível, né? Mas é o que eu disse pra vocês. Acima de 6,5 é aceitável, acima de 7 é bacana, acima de 8 é excelente, tá? Outro lugar aqui, Calamazo, no Missouri. Eu não conhecia essa cidade, mas eu vi aqui que também tem aumentado considerável a questão de, principalmente, pequenos fundos. E essa última aqui que eu ia falar pra vocês, que é South Lake City. Essa eu queria conversar. Eu tenho visto muitas pessoas falando que gostariam de ir pra South Lake. Eu conheço muita gente que está em South Lake. Eu estive em South Lake há 12, 14 anos atrás. Maravilhoso, muito legal. Estive em South Lake há uns 5 anos atrás e estive em South Lake um mês atrás. A diferença é gritante. Quem conhece Miami, eu vou fazer uma comparação do que era a Flagler Street há 20 anos atrás e o que é a Flagler hoje, tá? Totalmente diferente. Parece que passou um tsunami por ali e mudou todo o cenário e a paisagem e a qualidade de vida daquele lugar. Infelizmente, ali tem sido, sim, um grande problema. E aí eu queria falar com vocês também sobre duas, dois lugares aqui, né? Primeiro que eles falam em Corpus Christi, que é no sul do Texas. Corpus Christi, que a gente tem visto muita violência, muita violência, mas essa violência é causada por furtos e algumas agressões, algumas violências por causa de gangues na questão da fronteira, tá? E um outro aqui que eles colocam também, tá em décimo sexto, mas... que é Houston. E eu quero falar sobre essa questão também, vocês vão ver todos ali, mas eu vou falar sobre essa questão. O que que tem acontecido nas grandes metrópoles? Drogas. Esse é o grande problema hoje aqui. Se vocês perguntarem se onde eu moro ou onde é o meu trabalho, se eu vejo algum tipo de violência ou furtos ou qualquer coisa, não, eu não vejo. Não, zero. Nada. Não vejo. Não vejo, não tenho receio, não, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema, espero nunca ter. Mas você vê que algumas áreas, principalmente Houston, com milhões de habitantes, Houston é tamanho de São Paulo, né? Então, você tem aí algumas áreas de periferia que são bem complexas, principalmente se você for mais pra área norte e noroeste de Houston. Você vai perceber aí, sim, áreas bem complexas de hoods, de periferias, assim, ruins mesmo, onde você vai perceber que existe ali, sim, principalmente um domínio ali de drogas. E aí você começa a perceber que essas áreas são áreas, sim, mais complexas. Complexas que nem em São Paulo? Não, jamais, jamais. Se você for sair ali na Avenida Paulista ou andar, sei lá, a perna marginal ali, eu quero andar a perna marginal 10 da noite, 11 da noite, 1 da manhã, você consegue fazer isso? Não consegue, tá? Eu não teria coragem de fazer um negócio desse. Aqui eu ando em qualquer lugar que você quiser, qualquer um. Quer que eu ande em downtown, eu ando aqui em volta do escritório, eu ando aqui tranquilamente, sem problema nenhum, nos bairros ali, mais pro sul, mais pro oeste de Houston. A hora que você quiser, eu ando a pé na rua, sozinho, desarmado, sem problema nenhum. Risco zero, tá? Mas em algumas áreas, mais pro norte de Houston, que é distante, se você for do sul para o norte, sem trânsito, vai dar mais de uma hora, tá? Mais de uma hora, pra atravessar a cidade inteira, do sul pro norte, vai dar mais de uma hora. Talvez uma hora e vinte, uma hora e pouquinho. Acaba ali sendo um pouco mais tenso, sim, e mais violento. Isso tem acontecido em grandes cidades, tá? Isso a gente tem visto em grandes cidades. Miami você vê a mesma coisa, Nova York você vê pior, muito pior, muito pior do que isso. Eu não sei nem por que Nova York não tá nessa lista aqui, porque em Nova York a gente tem visto um crescimento absurdo de violência, principalmente violência relacionada a furtos para droga. A gente tem visto muito isso, muito isso em Nova York. E a gente tem visto isso também acontecer em vários outros lugares. Então, eu vi a semana passada um assalto à mão armada, um amigo meu postou no Instagram dele um assalto à mão armada num farol em Orlando. Então, isso a gente tem visto, infelizmente, acontecer em alguns pontos específicos. Eu não imagino que isso vai acontecer em bairros bons ou em lugares mais tradicionais. Não vai acontecer, vai acontecer mais nas periferias. Mas a gente tem visto isso acontecer, infelizmente, principalmente ligado a drogas e principalmente ligado a essas gangues que muitas vezes acabam entrando pela fronteira ilegalmente e se instalando em diversos lugares, como foi o caso dos venezuelanos lá em Nova York que chutaram os policiais, bateram os policiais, foram presos, foram soltos. E outros casos que a gente tem visto acontecendo relacionados a essas gangues que acabam entrando ilegalmente pelas fronteiras. Certo? Vou deixar aqui pra você, se você mora em alguma dessas cidades ou se você mora em outra, conta pra gente como é que tá aí, pra gente ir também tendo essa noção. Porque eu honestamente acho que essa informação aqui, eles se baseiam em alguns pontos que eu não considero, quando você vive ali no lugar, eu não considero que aqueles sejam os pontos realmente mais importantes. Eu acho que você precisa olhar outros pontos além daqueles e talvez torne essas cidades ainda piores ou torne outras ainda piores que nem sequer estão nessas listas aqui. Tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.